As vezes um pouco eu dou origamis. Vou começar por fazer um sapo. Um pequeno quadrado. Fazendo assim. Ficar assim. Ficar assim. As quatro coisas. É só virar. Fazer isto assim. Do outro lado é a mesma coisa. Agora vamos fazer a pata de trás. Que é assim. É melhor na mesa. Assim. Mas outra vez assim. Para fora. Para fora. Para ficar isto assim. Agora ao mesmo outro lado. Primeiro dobrar para dentro. Depois dobrar para fora. Assim. Se é que me faço entender. Depois aqui é só isto assim. Fazer esta patinha. Para aqui. Está pronto para saltar. Está pronto para saltar. Para aqui. Parece que está muito bem para mostrar. Mas aqui está. O sapo. Depois podem pintar. O sapo. Agora este maior. Vai ser. O cisne. Já está assim. Agora dobrar. Não é dobrar. O triângulo. É. É bem assim. Normalmente que não faço este aqui. Assim. Agora vou fazer. Isto assim. Abrir. E põe esta ponta para aqui. Esta ponta para aqui. Vou fazer um quadrado. Vou fazer um quadrado. Ficar assim. Depois igual ao outro lado. Vou dar para o outro lado. Vou fazer de novo. Ficar igual. Vamos fazer dobras assim. Para o meio. Mais ou menos como se estivesse a fazer em um avião. Mas não é um avião, claro. Mais ou menos como se estivesse a fazer em um avião. Um avião, um chapélico daqueles que se faz. Assim. Agora, no outro lado. Para aqui. Agora. Um pouquinho. Uma coisa aqui. Não sei não. Isto é uma arte. Mas tenho que. Agora dobrar isto aqui. É para facilitar o próximo passo. O que é o seguinte. Quer abrir. Aqui isto. Quer abrir. Isto aqui. E depois fazer assim. E depois. Assim. Basta agora. Agora o mesmo para aqui. O mesmo para aqui. O mesmo para aqui. Agora a gente vai perfeitinho Mas pronto Ficou este aqui Agora é dobrar também Dobrar também Dobrar também Aqui Pra dentro Vai ficar perfeitinho Assim E assim Tá tudo direitinho Tudo direitinho Agora é só abrir Assim Pra juntar Esta é a parte das asas Opa Aqui Tá aqui Tá ficando mal Tá ficando um bocado torto Mas vai dando Agora fazendo Assim Agora aqui Põe o bico É só Encarregado 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 Assim Vamos lá.